E hoje o nosso tema é qual que é? Tem coisas que só acontecem comigo. É isso aí, é isso aí. Alô! Alô! Bom dia! Bom dia, senhor Ronco! Quem tá falando? Aqui é o Alexandre Carreteiro, ó. Positivo? Positivo. E o que que acontece só com o Alexandre? Ô, só um minutinho, Ronco. Deixa eu dar um oi pra galera aí. Pro Tadeiro, pro Vinheta. Vinheta, foi o seu show, Vinheta. Leu de mim, lá no Leva Vilma, o Alexandre. Não lembro. Ah, seu vagabundo. Lembro sim, querido. Obrigado, viu? É nóis, mano. Você é da hora pra caramba, viu? Valeu, meu irmão. Então, vamos lá. A coisa que só acontece comigo. Coisa que acontece só com o Carreteiro, cara. Não é possível, caminhoneiro, né? Vou no banheiro, com aquela vontade de despejar, né? De dar aquela barrigada mesmo. Meu Deus. E aí, rapaz, eu vou... Depois que eu faço o serviço, eu vou lá. Cadê o papel gêmeo? Aí você olha pra um lado, olha pro outro. Aí eu falei, meu Deus, isso aí é agora, rapaz. Aí a hora que você olha assim, o negócio que você fez, você foi brabo mesmo. O negócio foi brabo mesmo, né? Quantos dedos você tem em cada mão? Vamos lá, gente. A hora do rumo. A hora do rumo. Que sorte, hein? Lava essa mão aí, cara. Eu já usei a meia, velho. Meu Deus. Tchau, tchau, tchau. Amém.